Eu sei que sempre estava do seu lado Cego, abobaiado, não podia enxergar E a gente já estava apaixonado E não se dava conta que o amor tava no ar Eita, uma gol de bola aconteceu O amor desabrochou para você e eu Fiquei feliz, sabe que você me quer Agora eu vou te confessar, você é minha mulher Não quero dar mais sempre ao tempo Quero ver nesse momento o seu coração Pois hoje a nossa realidade não é mais só uma amizade Já me irou o coração Olha, eu já pensei e repensei Quero ser mais que seu amigo Na noite estou sonhando, imaginando Fazer amor contigo Olha, eu já pensei e repensei Quero ser mais que seu amigo Noite estou sonhando, imaginando Fazer amor contigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.